Com licença, chefe. O senhor me chamou? Ô, Júnior, chamei sim. A partir de amanhã, você vai treinar o novo funcionário que entrou na empresa pra mim, tá? Ah, claro, chefe. Claro, sim. Problema. E qual função que ele vai desempenhar aqui na empresa? A mesma que é sua. Mas o que eu faço aqui na empresa não precisa de outro não, chefe. Não, é bom que aqui na empresa tenha outra pessoa que saiba fazer o que você sabe fazer, entendeu, Júnior? Você concorda comigo? Não. É, eu concordo com o senhor, sim. Eu posso saber quanto tempo vai ser esse treinamento? Num período de 30 dias. Depois eu não vou mais precisar de você. Mas não vai precisar mais de mim? Assim, que âmbito, assim? Tipo, como assim? Pra treinar lá, rapaz? Ah, tá. Não, eu só perguntei pro senhor, sim, porque a minha esposa já tá grávida, né? E o que isso tem a ver? Não, é que esposa grávida em casa cansa, né? E desempenhar duas funções estressa muito. Os gastos são mais altos. Trauda que eu vou ter que comprar, leite, roupinha pro neném, aluguel da casa. Esses gastos tão mais que a gente vai ter no orçamento, né? Não, fica tranquilo. É só 30 dias. Depois você vai ficar livrinho pra cuidar lá da sua senhora. Então tá bom, chefe. É só isso. Fica à vontade, tá? Você pode ir. Tá. É... Com licença. Adeus. Hã? É... Vai com Deus. Ah. Tá bom.